Dos festejos juninos de João Pessoa, a gente vai agora para os festejos juninos da região de Campina Grande. Tá ali Rafael Gonçalves se ajeitando para entrar ao vivo, porque começa amanhã os festejos do distrito de Galante. Então, ó aqui quem vai trazer a programação para a gente. Conta aí Rafael Gonçalves, boa noite para você. Oi linda, pois é, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Galante sai na frente dando aí o start na nossa programação do maior São João do Mundo, tipo uma prévia e também um after, porque depois segue também a programação por lá. É que a cidade de Campina Grande tem nos seus distritos também a grande programação festiva nesse ano, Galante sai na frente e a gente tem a grande alegria de anunciar que serão oito finais de semana com programação para todos os públicos, oito finais de semana com muita diversão e grandes atrações. A estrutura já está montada e quem traz mais detalhes para a gente aqui é o Pedro Ariel, diretor de comunicação da Arte Produções, que organiza toda essa festa. Pedro, Galante esse ano está tendo o que merece, festa e programação boa, né? Conta para a gente o que o público já pode esperar a partir de amanhã. É exatamente isso, Galante veio maior, com mais programação, com mais estrutura, enfim, ainda ampliando a programação de São João justamente por Galante, né? Com mais dias, começando já no final de semana anterior aqui do Parque do Povo, dois finais de semana depois também do Parque do Povo. Então, a programação com mais nomes artísticos, com nomes até, inclusive, aqui do palco principal do Parque do Povo também, como o Tatiguel, como o Japãozinho também, que, enfim, a gente... É, então vai ter muita, muita gente mesmo, a estrutura já está lá toda montada, amanhã quando o pessoal chegar lá, ou quando o pessoal acordar e ver que está tudo ok, começar a escutar o som, Então, é para a diversão mesmo, já dar início a esse São João, que já está batendo aí na porta e amanhã já começa. Pedro, e essa ideia de levar nomes, como você já citou, a própria Valkyria Santos, que é outro grande nome, artista já de renome nacional para Galante. Isso para fortalecer, né? Porque é muito forte já lá, mas ainda há muito mais o que explorar naquela região. Sim, sim. Por exemplo, a abertura é feita com a Valkyria, né? Ela vai ser a Sâmia, desculpa. E aí, justamente, a própria Sâmia também, que tem muita cara de São João, enfim, uma carreira bem consolidada já há alguns anos, aí de estrada. Então, é justamente isso, é trazer a emoção do São João, não só aqui do Parque do Povo, né? O São João, ele é muito amplo, ele é uma cultura muito viva e não só pertencente a, enfim, a alguns ou a uma série de espaços. Ele precisaria ganhar esses espaços, como lá em Galante, como, enfim, tantos outros polos que a gente tem aqui. Entre as grandes opções também está na área gastronômica, né? Vai dispor de uma quantidade considerável de barracas, de box para os comerciantes locais. Isso, os comerciantes locais também vão ter esse espaço, assim como aqui no Parque do Povo, a gente tem essa característica de ter uma organização, as cabines, os tamanhos, a comunicação visual, os detalhes. Lá também teve, teve todo um treinamento com os bombeiros, teve treinamento com as forças de segurança também, para trazer esse conforto, essa segurança que é muito necessária para o São João de Galante, né? Que acontece, enfim, tem o sol, tem outras características que são acrescentadas também. Em relação a chegar em Galante, né? O público vai ser maior. Houve algum planejamento nessa questão da estrutura, da viabilidade para o transporte até a região? Houve, houve sim. A STTP teve lá esses dias, né? Já fez uma organização, esquema, para justamente pensar como esse fluxo, né? Amanhã começa, mas nos outros dias também, que o Parque do Povo já estiver funcionando, tem que ser bem efetivo também isso, né? Porque tem muita gente que vai lá para Galante, passa o dia, mas também volta para cá, para o Parque do Povo. Então, isso também é um ponto muito importante, que foi pensado, estruturado justamente, para que traga também esse outro lado dessa logística mesmo de acesso das pessoas. Lá em Galante, além do palco principal, muitas opções, né? Para o pessoal. Quais são as novidades, assim, que você pode destacar? Olha, tem as ilhas de forró, que é impossível não ter, né? A gente tem duas ilhas de forró lá. Então, logo na entrada, cheguei em Galante ali na rotatória, vi os pórticos lá, já tem uma ilha de forró para começar a diversão. Depois a outra ilha e aí lá no final, já chegando lá perto da estação, é que tem o palco principal. Mas as ilhas de forró são muito especiais, tem toda uma diversão e todo um encanto nelas também. Muito obrigado, Ariel, pela sua participação. Pois é, linda, todos os caminhos levam para Galante amanhã, aqueles principalmente mais ansiosos, que vivem a expectativa da nossa festa. Então é isso, a gente vai seguir também cobrindo toda essa programação, o nosso distrito aqui de Campina Grande. É com você. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações e, ó, te espero semana que vem, viu? Porque mês de junho tá chegando e vem aí também as festas de São João, Jornal da Correio, claro. Na próxima quarta-feira vai ser especial, porque quarta-feira é dia de abertura do maior São João do mundo no Parque do Povo lá em Campina Grande. E como tradicionalmente a gente faz, estaremos lá sim. Eu, Simon Cavalcante, Rafael Gonçalves, toda a equipe para trazer o esquenta e todos os detalhes desse pontapé inicial do maior e melhor São João do mundo. Então, quarta-feira, hein? Quarta-feira que vem, aqui no Jornal da Correio, você vai acompanhar todos os detalhes e a gente vai estar ao vivo direto de Campina Grande, no Parque do Povo, para mostrar para você todo esse esquenta, a alegria, o colorido das nossas festas juninas.